E aí pessoal, galera do YouTube aí, pessoal que acompanha o canal da LogGaming Tô gravando aí esse vídeo, né? Uma informação muito importante Referente aí ao sorteio do Volante G27 Eu estou vendo por aí que existem canais que não são mais parceiros da LogGaming Ou canais que nunca foram parceiros da LogGaming Divulgando aí o sorteio do Volante G27 Então, pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí no canto do lado direito Aí do canal, né? Na página inicial aí da LogGaming Verificar os canais parceiros, né? Da LogGaming E também na descrição até desse vídeo mesmo Tem quem é realmente canal parceiro participando aí na promoção do G27 Né? O foda é o seguinte Esses canais aí ficam divulgando uma coisa que eles não têm parceria comigo, né? Ou então foi... no caso, eu deixei de ser parceiro deles por outros motivos E eu tô vendo que eles estão, tipo assim Ganhando inscrições aí E divulgando uma coisa que eles não têm permissão Então, eu tô pensando no caso aí Ver uma forma melhor pra fazer o sorteio E a forma de participar Né? Do sorteio do Volante G27 Então, eu vou dar uma pausa No caso aí Do sorteio, tá? Vou arrumar uma forma melhor, né? Eu vou pedir pra você Né? Que se caso, você vê Que tem alguém que tá divulgando O sorteio Do Volante G27 aí Que não é parceiro da Log, tá? Se a pessoa tá lá com o vídeo Inclusive, né? Tem pessoas que não são mais parceiros aí Do canal da Log Game Ainda continua com o vídeo Quando tinha parceria E assim, divulgando coisas que não é Que eles não têm permissão disso mais Então, é o seguinte Eu vou dar uma pausa aí No esquema do sorteio do Volante G27 Eu vou arrumar uma forma melhor, tá? Vocês que se inscreveram aí No canal da Log Game Tem a opção de De continuar sendo inscrito Ou não, tá? Isso aí eu vou deixar Pra vocês mesmos decidirem, tá? Porque eu vou dar essa pausa aí Justamente pra inibir esse pessoal aí Que fica divulgando Coisas que eles não têm permissão, tá? Então, eu peço já Desculpa vocês aí, né? Por esse inconveniente, né? Eu já tentei pedir Até tentei no próprio YouTube aí Passar informação pro pessoal do suporte E pessoas que ficam divulgando coisa Que não tem nada relacionado aqui Com a Log Game Então, é... Aí é o seguinte Vocês verem O que pode ser feito por parte de vocês Se vocês quiserem ainda Continuar a ser inscrito aí No canal da Log Game Ou então Se quiser Desinscrever Tudo bem Não vou ficar chateado Por causa disso A única coisa que eu tô chateado mesmo É a questão de De canais que não são mais Parceiros da Log E ainda continua com o vídeo Lá eu já pedi Pra essas pessoas Tirarem o vídeo de lá Mas infelizmente Continua Né? Querendo crescer Em cima da promoção Que eu tô fazendo Tá ok? Tá? Já deixo aí Minhas desculpas mesmo E vocês Quem sabe Tá? Aí Assim que eu tiver Uma Forma melhor Pra gente Fazer a divulgação Aí do sorteio Vou até conversar Com o pessoal Que ainda é parceiro Do canal da Log Game Que eu convidei Pra participar Na divulgação Aí Do sorteio Tá ok? Aí eu dou a resposta Pra vocês Até vou ver Se nessa semana Mesmo Eu faço a reunião Com eles Pra Poder A gente ver Tem uma forma Melhor na divulgação E também Essa questão Do povo Como eu falei Antes Tá querendo Crescer o canal Em cima da divulgação Que eles não tem Autorização Mais pra fazer Tá ok? Então é isso aí Pessoal Desculpa mesmo Tá? Valeu Muito obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau